Música Todo dia é dia de santo, 29 de dezembro, São Tomás Beckett, Bispo e Marte. Depois de ter desempenhado com brilho a função de chanceler do Reino da Inglaterra, foi indicado pelo rei Henrique III para arcebispo de Cantuária e primaz da Inglaterra. Como até então era leigo, foi ordenado sacerdote e dois dias depois sagrado bispo. Logo se tornaram inevitáveis os conflitos entre aquele rei absolutista que queria reduzir a igreja a mero departamento de Estado inglês e o prelado zeloso dos direitos de Deus e das prerrogativas da sua igreja. Em consequência dos choques cada vez mais violentos, São Tomás precisou fugir para a França, onde esteve exilado por seis anos. Ao chegar novamente à sua diocese, Dom Tomás Beckett foi aclamado pelo povo. Os fiéis com efeito amavam-no e respeitavam muito a sua integridade de homem correto e de pastor dedicado. Porém, sabia muito bem que aquela paz era frágil. Tanto que afirmou a todos, Seu primeiro ato depois de retornar à diocese foi destituir todos os bispos que tinham cedido aos caprichos do rei. Neste momento, a paz, que já era frágil, desapareceu. Quando Henrique III ficou sabendo deste ato de Dom Tomás Beckett, pediu que alguém matasse o bispo. Tomás Beckett foi avisado da intenção clara do rei, mas preferiu não fugir outra vez, e respondeu com uma frase que ficou gravada na história. O medo da morte não deve nos fazer perder de vista a justiça. Assim, entrou em oração, vestiu os sagrados paramentos e ficou à espera de seus assassinos, dentro da catedral. Quatro cavaleiros chegaram e o apunhalaram. Era o dia 29 de dezembro de 1170. Assim, São Tomás Beckett entregou sua vida por causa da verdade de Jesus Cristo. Sua canonização aconteceu três anos depois do seu martírio. oração, Senhor nosso Deus, que destes ao mártir São Tomás Beckett, a grandeza de alma que o levou a dar a vida pela justiça, concedem-nos por sua intercessão a graça de saber perder a vida por Cristo neste mundo, para podermos encontrá-la para sempre no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Tomás Beckett, rogai por nós. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até amanhã. E o amor de Cristo nos uniu. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto